No ar, feminíssima casa e lazer, e hoje eu com duas convidadas super especiais, as arquitetas Thiele e Mariana, aqui na Elementos Decor. Gurias, é um super prazer receber vocês mais uma vez, não é? Aqui na Elementos. Dez anos de parceria, gente, as duas têm, não é? Que bacana isso, não é, gurias? Muito. Uma sintonia e tanto, não é? Muito, uma parceria que deu certo. Pois é, e as meninas hoje vão nos falar sobre esse ambiente que nós estamos sentadas, que tem muito a ver com as tendências de arquitetura e decoração que vêm por aí, não é, gurias? O que que vem? Isso aí, acho que aqui o que tem um ponto principal de o que que vem, o que que tá em alta, são as poltronas, essa que tu está sentada. É um luxo, não é? Que é um luxo, que é um tecido eterno, um linhão, com a madeira natural, que entrou com tudo e tem se mostrado forte sempre nos apartamentos, nas casas de hoje em dia. E as cores, gurias? Pois é, nós estamos num ambiente bem bacana aqui da Elementos, onde foi utilizado cores neutras, né? O cinza, o bege e em contraponto a gente tem os adornos, em promado, no verde, que traz um acolhimento. Não, e remete muito já a essa próxima estação, não é? Isso, é, que é a primavera. Na semana passada nós mostramos aqui no programa cadeiras giratórias, que são quase poltroninhas, pra mesa de jantar, e eu achei o máximo. Isso vem com força, gurias? Vem com força, a força da madeira natural, que a gente comentou há pouco, as mesas de jantar com o vitro em cima, pra dar pra ansiedade. E essas cadeiras giratórias, elas são muito legais, porque tu não precisa puxar, empurrar. Claro, facilita também a comunicação, não é? Até pra espaços pequenos, né? Até pra espaços pequenos, que às vezes tu não consegue arrancar muito o móvel, a cadeira, né? Então tu tem essa possibilidade de simplesmente só girar ela pro lado pra sair ou não. E acho que deve ter muito a ver também com esse retorno das pessoas às suas casas, não é? Em função da violência, tu procura levar os amigos mais pra dentro de casa. E eu acho que os designers estão se preocupando também com essa... Tu consegue te comunicar melhor com uma cadeira giratória, tu fica mais tempo na volta da mesa de assunto. Então isso eu acho que tem muito a ver, não é, gurias? Tem, e é a nossa preocupação, né? Que a gente consiga transformar ambientes em ambientes acolhedores. Com certeza. E práticos também, que eles têm que funcionar bem, além de serem lindos. É, não e conseguem, com certeza, e aqui dentro da Elementos, mais ainda, né? Porque a loja é linda, a loja é super bonita. E pra vocês deve ser, assim, uma maravilha poder trazer clientes numa loja com Elementos. Sem dúvida. Porque além de encontrar tudo, o atendimento é maravilhoso. As gurias são muito, assim, prestativas, aquilo que tu precisa, elas vão atrás quando não tem, não é? Eu sou fã de carteirinha dessa loja, quero agradecer a presença de vocês aqui hoje. E nós vamos começando o programa com Upside Down com Rogério Pandolfo. Não sai daí!